Aqui no Lindo, Deus me proteja, do poeta Chico César embala nossa relação há dois anos. Chico sempre fala da importância de Juliette no seu resgate perante o público que parecia ter esquecido quem ele era. Tem uma foto dela na porta da minha geladeira. Cantor disse ser grato a Juliette por popularizar sua canção no BBB 21, Deus me proteja. Em dia de Cactus Day, aniversário do fandom que virou fã-clube, a internet relembra e mais uma vez viraliza uma entrevista que Chico César deu ao canal Polo Cultural, do YouTube, há quatro meses, em que ressalta a importância de Juliette em sua vida. O cantor se refere à sua canção de 2008, Deus me proteja, que foi cantada por ela dentro do BBB 21. A divulgação espontânea de Juliette o ajudou muito financeiramente, lembra Chico? Tem uma foto da Juliette na porta da minha geladeira. Para me lembrar... Para me lembrar... Obrigado.